Paraíso das Águas Paraíso das Águas Paraíso das Águas Paraíso das Águas Paraíso das águas, maturocense das terras do sul Cidade plena de magia, ao som que contagia o riso do rio Paraíso das águas, cidade nobre de um povo amigo Seu congresso, pecuária e agricultura, é brilho nas alturas que agradece o Brasil Salve, salve o nosso paraíso, cidade sorriso do mestre e adoro Mananciais de águas vivas, fonte que dá vida aos filhos que gerou Salve, salve o nosso paraíso, cidade sorriso do mestre e adoro Mananciais de águas vivas, fonte que dá vida aos filhos que gerou Mananciais de águas vivas, fonte que dá vida aos filhos que gerou Mananciais de águas vivas, fonte que dá vida aos filhos que gerou